Fala pessoal, chique na bota? Espero que sim. A notícia acontece, Fabiano Cavalari aparece. Agradecendo sempre a Santíssima Trindade, essa senhora junto e vocês que estão conosco. Critique, elogia, compartilhe e dá o seu joinha, por favor. Quanto mais participações, melhor. E divulga para os seus amigos. Se gostar, se inscreva, vai nos ajudar a crescer. Eu vou para a extra, que eu vou acabar, no caso, sem querer, nessa correria, esquecendo. É o seguinte. Conversa vai, conversa vem, ontem, sábado. 24 de abril de 2021. Conversando com o Snobin por telefone, ele me ligando, acho que às 8 horas da noite, adentro. Mas só vai, papo, vem até então. Uma notícia muito preocupante. De que a Alesp, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, parece que aprovou que quem não tomar esta maldita vacina de coronavírus, perdão na palavra, se você acredita na vacina, pode parar de ver o vídeo por aqui. Porém, é o seguinte. A nossa ideia é trazer diálogo e entendimento. Não vai poder, talvez, prestar concurso público e não fazer cursos. Então, quer dizer que é obrigatório, é a ditadura que eles querem. Porém, ainda tem que passar pela mão do governador do Estado de São Paulo, João Dória Júnior, hein? Para ser aprovado, acho que em definitivo. Até onde vai tudo isso, hein? Agora vou voltar para a ficha. Chique na bota, uou! Tchau! Tchau!